Se você estiver no buraco, o que fazer? Então, galera, a dica é, se você está se sentindo que está no buraco, a dica, regra número um, na verdade, é pare de cavar. Você vai falar, Fernando, isso é óbvio. Se eu estou no buraco, eu devo parar de cavar. Mas o que significa isso? Esse buraco pode ser um buraco financeiro, pode ser um buraco no relacionamento, pode ser um buraco na sua carreira, pode ser um buraco existencial. E buraco, que eu falo, significa que você sente que talvez você esteja no fundo do poço, sem saída, se assim podemos dizer. E a gente tem a tendência, em circunstâncias como essa, de pensar mais no problema. Deixa eu explicar melhor. Talvez você que está assistindo não saiba que eu tenho toda uma carreira na medicina bioenergética. E, obviamente, isso pode significar várias coisas, mas no nosso caso é uma série de protocolos que visam entender como nós associamos determinadas circunstâncias com determinadas emoções e elas acabam influenciando a nossa saúde por causa do funcionamento do sistema nervoso, hormonal, imunológico, mas isso é para outro vídeo. Porém, eu queria dizer para você o seguinte, quando nós estamos tendo uma descarga emocional negativa em relação a determinado tópico, nesse caso, o buraco, a gente tem a tendência de pensar mais nele. E o motivo é o seguinte, o seu corpo, o nosso corpo, ele foi projetado para fazer duas coisas somente. E essas duas coisas são sobreviver, reproduzir. Sobreviver primeiro, porque se você não sobreviver, não tem como reproduzir. Então, a gente tem a tendência de, quando a gente fica pensando muito em uma determinada circunstância que nós consideramos um problema, como no exemplo agora a gente falando do buraco e tal, o nosso corpo possui, nosso cérebro possui um sistema de ativação reticular. E a função desse sistema é mais ou menos de dar mais a atenção nossa, mostrar mais daquilo que estamos pensando, porque, teoricamente, para o nosso corpo, se a gente anda pensando em muito algo, aquilo tem importância. E dependendo da carga emocional associada a esse algo que a gente está pensando, é o grau de importância. Mas olha só que interessante isso. Na nossa escola, a gente fala assim, onde está a sua atenção, está a sua energia. Olha só que profundo isso, né? Onde está a sua atenção, está a sua energia. Então, eu queria que você pensasse que os seus pensamentos, a sua atenção é como se fosse um volante de um carro, direcionando a sua energia para uma determinada direção. E que as suas emoções, elas são a força magnética nesse campo unificado, na qual define energias de repulsa ou de magnetismo. E daí você vai estar pensando como que isso se aplica. Então, pessoal, olha só que interessante. Primeiro, do ponto de vista fisiológico, quando você pensa muito em algo, algo que talvez seja visto como negativo, se assim podemos dizer, a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção é que você tenha a tendência de pensar mais naquilo, como se isso fosse resolver, entendeu? A gente coloca mais o foco no problema, né? Todos nós já passamos por isso, né? A gente encontra alguém, comenta, olha, eu estou passando por isso, olha, eu estou passando por isso. E olha só, neurologicamente, eu vou criando mais sinapses associadas, o que torna cada vez mais fácil. E dependendo do tipo de problema e quanto você conta o problema, você já começa a contar ele até com uma certa expertise, né? Já começa a falar em detalhes do problema, não pode ver alguém, fala do problema. Então, em meus seminários presenciais, eu brinco e falo que não tem como falar do problema sem pegar o problema. E eu pego, assim, uma cadeira no curso, segura a cadeira, assim, no ar, e falo, ó, pessoal, isso aqui é meu problema. Está vendo o meu problema? Então, não tem como eu falar de um problema sem segurar o problema. A regra número um, como eu estava dizendo no começo, né, desse vídeo, seria de você gradativamente remover a sua atenção do problema. Eu sei que parece óbvio, mas presta atenção. O óbvio deve ser dito, você já ouviu eu falando isso milhões de vezes, só que se nós não estamos conseguindo fazer isso, né, ou seja, ter essa capacidade de falar, cara, por que eu estou colocando toda a minha atenção nisso? Presta atenção. Saber e não fazer é não saber. Meça o que você sabe por ações, não pelo fato que você entende esse conceito, cognitivamente, ah, Fernando, entendi, eu já sei que eu não devo pensar no meu problema. Você anda pensando? Anda, então você não sabe. Porque de acordo com essa nossa nova, né, teoria, novo acordo, novo conceito aqui, saber e não fazer é não saber. E isso não é para confrontar o seu ego, apesar que é bom de tempos em tempos confrontar o nosso ego, mas é muito mais importante para você entender que se você diz que você sabe a si mesmo e se ilude e mente para você, não tem vantagem nenhuma. Primeiro, não tem vantagem nenhuma. Por quê? A sua mente tem a tendência de se fechar para aquilo que você sabe, né, já sabe. Então, nesse caso, né, coloca que você não sabe, você não está conseguindo fazer. Ah, Fernando, realmente, não estou conseguindo parar de pensar nesse problema. Daí é o seguinte, galera, você precisa aprender. No bem, a gente ensina inúmeras ferramentas para tirar, que ajuda você a tirar a sua atenção daquilo, a sua atenção daquilo que está sendo um buraco. Uma forma, né, sem a técnica aqui, mas uma forma de tentar ajudar você, pelo menos com os seus processos mentais, seria assim, como que você se sentiria se essa circunstância estivesse resolvida? Como que você se sentiria? Daí você vai falar assim, aliviado. Tudo bem? Você vai falar, sei lá, estou dando um exemplo, aliviado. Daí eu vou pedir para você fazer o seguinte, fecha seus olhos e lembra de um momento de alívio. Agora, eu sei que às vezes a pessoa fala, ah, mas momento de alívio? Galera, se você estivesse com sede, tomou uma água, já é um momento de alívio. Muita sede, muita fome, comeu, é um alívio. Muito cansaço, chegou na sua casinha para dormir, é um alívio. Então, não é tão difícil de achar, você só tem que tomar consciência do que é essa frequência, ou seja, esse sentimento, que você gostaria de estar mantendo ativo em você. Deixa eu explicar melhor. Então, eu disse assim, do ponto de vista fisiológico e neurológico, você tem a tendência de pensar mais no problema. Por quê? Porque ele está sendo percebido como uma ameaça e como o seu corpo quer sobreviver, ele vai cada vez mais aumentar o foco naquilo, porque ele acha que aquilo é algo que está correndo, colocando você em risco de vida, né? A sua fisiologia entende assim. Então, neurologicamente, você não vê saída, porque a sua atenção não está na saída, está no problema. E energeticamente, você começa a atrair cada vez mais eventos, circunstâncias e pessoas da mesma frequência. Terrível, né? Terrível. Presta atenção. Você, talvez não tenha acontecido com você, mas talvez você conheça alguém que está no buraco dias, semanas, meses, anos, uma vida. E sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não aprendeu que a atenção dela determina onde está a energia dela e que a energia dela tem um poder criativo que dá vida às coisas e ela está dando vida ao problema. Regra número um para se sair do buraco é parar de cavar. Como que eu paro de cavar? Para de pensar no problema e começa a pensar em termos de solução. E o que significa isso? Qual é o sentimento que você estaria sentindo se você já estivesse fora desse buraco? E daí a gente combinou que era alívio. Fecha os olhos, traz à tona uma memória de alívio e tenta e tenta praticar, sentir esse alívio mesmo na ausência dessa solução. Porque daí você está se antecedendo à realidade, ou seja, você está criando em você a energia da solução, parando de cavar e saindo dessa circunstância de uma forma muito mais rápida e elegante. Beleza, galera! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você quiser fazer algum pedido, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal. É muito importante o seu feedback e a gente aprecia muito a sua participação. Beleza, galera! Muito obrigado! Até a próxima!